Yasmin Turbine é o amor da minha vida Yasmin Turbine é braba demais Muito querido Yasmin Turbine é o foco do complexo da mangueira Sempre mijando na cara Confere lá, é só pedrada Vou te dar o papo, tu tá com lança na mão E quando eu olho, me dá maior tesão Me deixa louca e me deixa enxergar Vai novinha, vai novinha, vai novinha, toma na xereca Vai novinha, vai novinha, vai novinha, toma na xereca Vai começar, vai começar, vai começar Vai de quatro, vem de coxa, o pé da pele que ela gosta Vai de quatro, vem de coxa, o pé da pele que ela gosta Vai safada, vai de coxa, o pé da pele que ela gosta Irmãos, essa daí é Yasmin Turbine, a mãe da facção Vitória na guerra Vem, 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 quanta xereca em mim Vem, 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 quanta xereca em mim Vem mamã, vem mamã, vem mamã, vem mamã no trem Vem mamã, vem mamã, depois que fica de quatro tu vai beber no quentrão Eu vou botar na xereca, depois ponho no cozinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pro fuducinho Vem, 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 vem pro fuducinho A Sabrina e a Tainá, eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly, eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa, eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Vou botar, vou botar, vou botar na tua checa Vou botar, vou botar, vou botar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Essa é a divina turbininha Isso a Globo não mostra Me dá maior tensão Me deixa louca e me deixa enxigar Vai novinha, vai novinha Vai novinha, toma na xereca Vai começar, vai começar, vai começar Vai de quatro, vem de coça Cuide a pele que ela gosta Vai sapada, vai e coça Cuide a pele que ela gosta Esse é o complexo da bandeira turbininha Vai sapada, vai e coça Cuide a pele que ela gosta